Fala aí pra mim, você sente que está num trabalho que você não gosta? Você tem a sensação que trabalha duro todos os dias, mas no fundo, no fundo, não é isso que aquece seu coração, não é isso que atende a necessidade da sua alma, mas você não pode largar esse emprego, esse serviço, porque ali te traz segurança. Será? Vamos bater um papo sobre isso? Eu sou o Meda, Marco Meda, psicoterapeuta transpessoal, especialista em Enneagrama, e eu quero que você entenda aqui nesse vídeo, que talvez, somente talvez, você está perdendo tempo. Você está ficando velha, você está ficando velho, é sério. Desculpa eu falar assim com você, mas se tem uma coisa que como especialista do desenvolvimento humano, eu mais vejo nas pessoas do mundo aí fora, é dar desculpas e justificativas pra, ah, eu não estou pronto, ainda não é a hora da mudança, o dia que mudar o mundo lá fora, eu mudo aqui dentro, o dia que mudar o governo, o dia que acabar a pandemia, o dia que, o dia, o dia e o dia, e aí você fica na expectativa, na esperança de um dia que o mundo mudar, eu mudo. Você já ouviu a frase, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Olha para o teu trabalho hoje. O trabalho que você faz hoje, é realmente o que você veio ao mundo para fazer. Eu conheço um monte de gente que está fazendo faculdade de direito à noite, e durante o dia trabalha numa loja de roupas. Ai, Meda, mas eu trabalho na loja de roupas para pagar a faculdade à noite. Ok. Mas será que você não consegue um estágio num fórum? Em alguma coisa que já tem uma relação com o direito? Ou, ah, mas eu gosto mesmo de trabalhar na loja de roupas, e eu estou fazendo a faculdade de direito para ter uma graduação. O que mais tem no mundo aí fora? É um monte de gente que estudou administração e não trabalha administrando empresas. Para que você gastou seu dinheiro e seu tempo? Sabia, sabia que muita gente, senta na porcaria da zona de conforto e perde tempo. Você tem algo dentro do teu coração, que é o que você nasceu para fazer. E a minha pergunta é, se você trabalha com o que gosta, está lindo, está maravilhoso, pronto, encerra esse vídeo e vai para o próximo. Mas se você não trabalha no que você gosta, você está perdendo a oportunidade de expressar nessa vida os seus dons, os seus talentos, as suas virtudes, a sua grande verdade. Eu não quero que você fique triste com esse vídeo, mas eu quero incomodar você. Sim, o meu papel como terapeuta é incomodar você. Você tem aqui agora a oportunidade de fazer terapia comigo nesse vídeo e observar se de verdade o que você está trazendo para a tua casa é o que você quer trazer. Você já comprou as coisas que você queria? Você já investiu no que você deseja? Você já levou seus filhos para viajar? Você entrega para os seus pais aquilo que você deseja? Você tem a vida próspera e financeira que você deseja? Porque as pessoas têm uma crença que ganhar dinheiro é uma coisa e fazer o que gosta é outra. Para, cara pálida! Você pode, deve e vai ganhar dinheiro e ser feliz fazendo o que você gosta. Talvez, você pode ser um empresário, uma empresária, abrir o seu negócio, montar a sua clínica de atendimento, atender as pessoas, ser um profissional liberal, trabalhar por si. Talvez não, e está tudo bem. Talvez você sente que você veio ao mundo para trabalhar pelo outro, e aí você pode ser empreendedor no CNPJ do outro, e está tudo bem, mas faça aquilo que você gosta. Eu tenho três funcionários aqui na minha casa. Eu tenho a Diva na cozinha, a Silene dentro de casa, e o Carlos aqui no jardim. Eles trabalham aqui há um tempão. Você olha para a Diva na cozinha, e você vê o quanto essa mulher é apaixonada por fazer comida. Ela estuda gastronomia. Todos os dias ela prepara pratos maravilhosos aqui em casa. E a gente olha tudo aquilo e acha aquilo incrível. Você acha que ela vai querer? sair desse trabalho? Se ela está fazendo o que ela gosta? Eu olho para a Silene, que é a outra moça que trabalha aqui em casa, esposa do Carlos, do jardineiro, e ela arruma a nossa cama, ela dobra os nossos cobertores, ela limpa a nossa casa, ela prepara todo o quarto de brinquedo das meninas, ela arruma tudo isso como se fosse a casa dela. Ela estuda no YouTube e se qualifica todos os dias. Olha que lindinha! Ela estuda no YouTube como promover detalhes minúcias para organizar a nossa casa de uma forma mais efetiva. o Carlos, o nosso querido jardineiro que cuida da manutenção da casa, ele sabe que esse jardim todo aqui é a minha paixão. E ele cuida das plantas, das flores, ele fica horas ali, parece que ele está conversando com aquelas flores, e ele gosta daquilo. Se cada um faz o seu papel, se cada um faz o seu pedaço, se cada um faz o que gosta, está tudo certo. Então, se você gosta do seu trabalho, lindo, esse vídeo serviu para você se conectar. Mas se você não gosta do seu trabalho, por que você está aí? Ai, Meda, é o seguinte, eu vou ficar mais seis meses, aí durante seis meses eu vou estudar, vou começar a montar uma transição de carreira, e aí daqui seis meses eu saio. Eu estou falando seis meses porque eu já estou acelerando, porque eu sei que você que está aí me ouvindo está pensando em dois, três anos. Cara, dois anos? Dois anos você faz uma faculdade técnica. Quatro anos você faz uma graduação. Para! Para! Eu não acredito em transição de carreira. Volta aqui no meu IGTV, no meu YouTube, e assiste vídeos que eu falo que eu não acredito em transição de carreira. Transição de carreira é muletim. É mimimi, é conversinha medíocre para quem quer mudar, mas tem medo de mudar. Eu tenho uma filosofia, que tem um outro vídeo gravado aqui no meu canal, a filosofia milenar que eu sigo da cenoura no... É. Pede demissão amanhã. Vê se você não vai se virar. Vê se você não vai de verdade lutar a favor do seu sonho. Ai, Meda, mas eu não vou ter dinheiro. Pois é. Bota a cenoura lá e vê se a coisa não acontece. Agora, você quer mudar, mas fica esperando o mundo mudar. Senta e fica esperando as coisas acontecerem ao seu redor. Se liga. Você pode estar perdendo tempo. Eu posso te ajudar. Sim, claro que eu posso te ajudar. Como terapeuta, eu posso te dar ferramentas, posso te dar modelos, posso te dar caminhos, posso ajudar a expandir a sua consciência. Você pode estudar um monte de coisas comigo aqui na minha escola, seja nos meus cursos presenciais, nos meus cursos online, nos conteúdos gratuitos que eu entrego pra você como esse. Mas você tem que fazer a tua parte no negócio. 50% tá na minha mão e eu te ajudo. Os outros 50% tá aí na tua mão. Qual é o teu desejo? No último vídeo, eu falei pra você sobre propósito de vida. Qual é o propósito de vida que aquece o seu coração? Assistiu o último vídeo? Se não, volta no vídeo anterior e assista. Sobre propósito de vida. Qual é o grande propósito? Qual é o grande desejo? Qual é a grande mudança que você quer pôr e colocar na sua vida? Vai fazer o que você gosta. Vai fazer o que aquece o seu coração. Vai começar a se qualificar e estudar pra isso. Um monte de gente vai falar que você tá louco, que você tá louca. Não. Quem tá louco são eles, seguindo o mundo da normose. Escreve aqui embaixo pra mim. O que nesse vídeo fez sentido pra você? Coloca suas perguntas e eu faço questão de responder. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.